Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao Zoronime, eu sou Wesley e hoje é dia de análise do Bocorna Academia 3, episódio 21 Este foi um episódio muito interessante, revelou uma coisa que eu tinha bastante curiosidade Qual era a treta do Yoharashi e do Todoroki? Eu confesso que eu fiquei um pouco decepcionado, eu achei que seria muito mais empolgante, uma coisa mais foda Mas foi uma coisa até que meio bobinha, fraga Mas eu entendo o rancor do Yoharashi pelo Todoroki O Todoroki foi cruzado mesmo E uma outra coisa interessante, nesse episódio deu a entender que o Bakugou vai falhar na prova Eu não sei se ele falhou porque não mostrou o resultado, mas deu um quadro lá e tipo a nota dele estava só baixando Vamos ver se ele vai reprovar, mas só no próximo episódio que nós vamos saber No início do episódio nós vimos os dois atacando e o Midoriya estava tentando salvar a galera Até que ele e o Shindo meio que trabalharam em dupla O Shindo falou não, salva a galera que eu faço um terremoto aqui para impedir O Shindo fez o terremoto, mas foi atacado pelo Orca Depois disso chegou o Todoroki, o Todoroki chegou já naquele estilo badass mesmo Salvando todo mundo, metendo gelo na galera, foi muito foda Até que chegou o Yoharashi também, os dois começaram a ter conflitos Porque o Todoroki começou a usar o golpe de fogo e o Yoharashi usou o golpe de vento Aí não atrapalhou o outro Aí o Yoharashi começou a xingar o Todoroki O Todoroki falou não, vamos trabalhar junto E o Yoharashi continuou xingando o Todoroki Falando não, eu quero trabalhar junto o que Eu não quero trabalhar junto como herói, como você, essa parada Pra você xingar Aí mostrou um flashback do Yoharashi Mostrando porque ele odeia o Enevoar e o Todoroki Ele sempre foi muito animado, muito, uau, pra cima Muito foda, tipo, ele gostava muito de heróis Aí um dia ele foi pedir um autógrafo do Enevoar E o Enevoar, tipo, meio que falou Não, mas tá, pá, tipo, empurrou ele, fraga, rejeitou ele E ele ficou muito triste com isso, ficou com muita raiva Aí depois, quando ele foi fazer o teste na Way Ele tentou ser amigo do Todoroki Todoroki fez praticamente a mesma coisa com ele Tipo, nem olhava pra ele, fraga, só olhava pra frente e ignorava ele Isso fez com que ele tivesse um olho do Todoroki A princípio, o Todoroki não lembrava disso Ele ficou meio, mano, o que que esse cara tá arrumando, tá me atrapalhando E os examinadores, eles começaram a perceber que tava dando errado E provavelmente eles iriam reprovar O que que pega? Eles ficaram tão descontrolados que os dois atacaram junto Fogo e vento E um desviou o outro e foi pra cima do Shindo Mas o Midoriya, no seu Shindo de herói, acabou salvando o Shindo Que estava pra ser ferrado Depois disso, o Ork acabou deitando a porrada Tanto o Todoroki, tanto o Yoharashi Parecia que eles iriam reprovar Até que os dois começaram a ficar com raiva, fraga O Todoroki falando Nossa, por causa do ódio do meu pai Eu fiz coisas no passado que estão atrapalhando hoje E o Yoharashi começou a pensar Nossa, eu tô me tornando o que eu mais odiava Um cara, tipo, que odeia as coisas, entendeu? Os dois começaram a pensar a mesma coisa assim E começaram a trabalhar juntos, meio que inconscientemente Eles fizeram um furacão de fogo em volta do Orca Já que o Orca é uma baleia Um furacão de fogo, assim, iria acabar secando ele Foi muito legal que o fogo e o vento começaram a se misturar E fizeram um tornado muito da hora de fogo Prendendo o Orca Foi legal que nessa parte o Todoroki começou a usar o poder de gelo Pra se proteger enquanto ele ia fazer o fogo Porque ele tava deitado Foi legal que os outros alunos começaram a proteger os dois Tantos alunos da Shinkechi, tantos alunos da Wei E ficavam protegendo e tudo Até que o Orca conseguiu quebrar o negócio de fogo O Midoriya já chega dando aquela porrada clássica Eu fiquei pensando que o Midoriya poderia carregar o chute Já chegar, tipo, dando um chute muito forte O Fragmenter não fez isso não Ele só chegou dando um chute normal Que deu bastante dano E eu tava muito empolgado, hypado com a luta Na hora que ia desenvolver a luta Acaba, porque todas as pessoas já foram salvas E acabou a luta E acabou a prova E é interessante que você vê que o Orca fala Que provavelmente se continuasse daquele jeito Ele iria perder Pela fala dele, eu acho que o Todoroki e o Yoarashi Eles conseguiram recuperar os pontos perdidos No final do episódio, eles mostram um quadro Mostra com todos os alunos que passaram na prova E o Midoriya, eu acho que ele foi o primeiro a passar Porque ele fica meio surpreso, assim E uma coisa que é interessante No início do episódio, eles ficaram falando que Eles iriam avaliar muito o trabalho em equipe Já que eles perderam o All Might Eles não tem nenhum cara que é, tipo O cara, Fragmenter Que ele é incontestável Então eles precisam de muitos heróis fortes Com o senso de Trabalhar em equipe, Fragmenter Esse é o propósito dessa prova Aperfeiçoar o trabalho em equipe deles Então galera, essa foi a análise de Boku no Rio Academia de hoje Se você gostou, deixe o like Comente, compartilhe Passa os canais parceiros Passa a família para o Otaku Aquele grupo do Orano Amino Então é isso aí galera Até a próxima, valeu Fui